Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Kathleen Teixeira e no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha cozinha que é adaptada, mas nem sempre eu tive essa cozinha aqui, então eu vou mostrar a facilidade que é, o que facilita a minha vida e a cozinha que não é adaptada, o que complica a nossa vida. Bom, aqui na pia não tem acesso, é claro que dá pra fazer mais dificulta, aqui no fogão o que acontece por não ter acesso é queimadura, que já aconteceu e também não consigo ver o que tem caso tivesse uma panela lá atrás. Aqui, quem poderá me ajudar a pegar alguma coisa que está lá em cima, teria que chamar alguém, ou então pego uma colher e tento, demoro uma hora pra abrir. Quando consigo, tentar pegar um copo, mas o que estava mais lá em cima não ia conseguir pegar e ir morrendo de medo de cair na minha cabeça o copo, né? Aqui, pedi pro Gael fazer o favor de me ajudar a alcançar o que estava lá em cima. Gente, olha só, hoje eu tô aqui na cozinha de casa e eu vim mostrar pra vocês como ela é. Então, ela é toda acessível, olha só, foi planejada, né? Foi feito pra facilitar a minha vida. Então, aqui eu tenho, olha só, livre acesso aqui embaixo e isso faz total diferença. Nossa, aqui é, olha só, aqui é a pia, então eu tenho aqui, ó, todo o acesso livre. Aqui é o fogão, vou ver se dá pra ver mais perto, mas aqui é o fogão. Eu também tenho acesso aqui, então, e aqui, ó, tá tudo no meu alcance e é isso. Bem, aqui, ó, temos a mesa, a mesa também foi feito planejado pra que eu tenha livre acesso aqui, olha só. Então, eu tenho livre acesso aqui e é isso. Essa é a minha cozinha.